A Bíblia 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 Não, era isto, era São realmente giras Era mesmo, epá, obrigado Oh tia Eu dou-lhe um telemóvel e dá-me este Giras Vão ficar-te bem Eu acho que não é para mim Não, é para ti Não pensou em ti, não pensou claramente em ti Ficou bem Ei Ei Muita bom Ei Muita bom Era mesmo estas com os corações e tudo que eu queria Muita bom Ei, muita bom Se cá ficam Mas para ti, são para ti Não, ficam para ti A ver se me servem no pé Mas se não servir vou vestir à mesma Era o que eu queria mesmo Oh tia Muita Muito bom Tchau 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 Tchau